Música Palavra do dia Ei, escreve aí Eu pertenço a Deus E você também pertence a esse Deus completamente Olha só, escuta João 3 Aquele que vem do alto está acima de todos Temor de Deus Amor por Deus Confiança em Deus E pertencendo a Ele Eu não preciso temer a mais ninguém Ei, Deus te protege Deus te dá sabedoria Deus, de volta por cima, é o teu Deus A divindade de Jesus para mim É total e absoluta A autoridade de Deus sobre a minha vida Sobre a tua vida É plena e completa Eu tenho um dono Eu pertenço a Deus Marca aí quem você ama Para declarar também Você pertence a Deus Amém Música 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 Música